E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo, vem, meu cachorro Eita, a metralha dos baile, só mandei lá Passa de perigo, então vai, ma boa, desce na ponta do maçarico Os amigo que te bota, vem, mulher, Paulo, legal Eu sou o canota, você tem uma bolsina, sou o canota, eu sou o canota Eu sou o canota, você tem uma bolsina, sou o canota, eu sou o canota Eu sou o canota, você tem uma bolsina, sou o canota, meu pau Eu tô fubadão, ela fubadona, eu vou te comer, doidão, ela vai fudê, doidona Eu tô fubadão, ela fubadona, eu vou te comer, doidão, ela vai fudê, doidona Vai novinha, vem quigando, em Proxima, representa Mas novinha vem quicando, vem pro cima reticeta Enquanto deixe em piroca, você tua na picaceta Enquanto deixe em piroca, você tua na picaceta Moço atratuba tem que sofrer Moço atratuba tem que sofrer Mia piroca exatatura pra você suplentecer Moço atratuba tem que sofrer Mia piroca exatatura pra você suplentecer Passa de perigo, então vai ma boa Desce na ponta do maçarico Os amigos que te botam Vem mulher, Paulo Letal Eu sou o cano da buzeta É pra você tá so inapal Eu sou o cano da buzeta Eu vou te comer doidão Ela vai f***r doidão E vem cara Enquanto este piroca, você entra na brincaceta Você é atratura, tem que sofrer Você é atratura, tem que sofrer